Música Quero me dirigir a toda a comunidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia primeiramente para agradecer minha gratidão pelo processo eleitoral, pelo resultado, mas eu quero agradecer a todos que participaram do processo, sem nenhuma exceção a toda a comunidade do IFPE que participou dessa festa da democracia. E aproveitando a ocasião, quero desejar a todos um Feliz Natal e um 2006 cheio de grandes realizações. Meu nome é Kenio, eu sou psicólogo, já estou aqui no Instituto há 31 anos. Eu gostaria de, nesse final de ano, a gente fazer um momento de reflexão e cada vez se unir mais, a fim de fazer com que o nosso Instituto fique cada vez mais forte. Então é importante a gente ter muito amor no coração, fazer as coisas sempre que a gente gosta e pensar sempre positivo. Tenho certeza que mesmo este ano próximo, que está chegando aí 2016, que parece ser um ano de dificuldades, não vai ser de dificuldades para nós. Vamos nos unir e vamos fazer o nosso Instituto cada vez mais forte. Um grande abraço para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo para todos. Até mais. Olá, comunidade acadêmica do IFPE, meu nome é Adiliane, eu sou assistente social do Campos Recife. E eu queria desejar um ótimo final de ano para todos nós e que, nesse ritual de passagem, a gente possa renovar as nossas forças e renovar também a nossa motivação de realizar os nossos melhores sonhos e desejos. Um abraço forte em todos e todas. Aproveitamos este momento de congratulação natalina para desejar a todos que fazem o IFPE, Feliz Natal e um novo ano de paz, amor, união, muita saúde e prosperidade. Aproveite este momento solene para desejar a todos que fazem o Instituto Federal de Pernambuco, professores, alunos, gestores, terceirizados, desejar um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Que 2016 seja abençoado pelo nosso Criador. A todos, boas festas. Olá, pessoal. Eu quero aproveitar este momento de confraternização do Natal e desejar a todos os meus companheiros do Instituto Federal de Pernambuco, seja eles professores, administrativos, terceirizados, um Feliz Natal, um próximo ano novo. Este ano nós sabemos que foi um ano de muita luta. Mas no ano que vem estamos planejando para melhorar a nossa educação, para buscar mais para o nosso servidor. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para você, servidor, sua família, saúde, paz e que Deus o proteja. A toda a comunidade do IFPE, desejo que Jesus nasça de novo em nossos corações. Pois onde nasce o amor, sempre é Natal e perdão. Um ano novo cheio de amor e paz nos corações de cada um de nós. Feliz 2016! Querida família IFPE, eu gostaria de desejar um Feliz Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal seja vivenciado. Que nossos corações sejam manjedoura para o Menino Jesus. E que em 2016 seja um ano maravilhoso para todos nós. Cheio de paz, de amor e muitas conquistas. Colegas do IFPE, servidores, amigos, professores, administrativos e terceirizados. Gostaria de desejar um Feliz Natal em um 2016 repleto de paz, felicidade, saúde e amor. Queridos membros da nossa comunidade acadêmica do IFPE. Meu nome é Felipe, vim aqui. Passamos esse ano por muitas coisas, por muitas dificuldades. Mas chegamos até aqui porque vencemos todas elas. Então que no ano que vem, no ano vindouro, nós possamos renovar as nossas forças e os nossos desejos de construir uma instituição cada vez melhor. Bom gente, aproveita essa época de Natal para desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. Todos aqueles que fazem o IFPE, servidores, professores, terceirizados, que tenham um Feliz Ano Novo junto com seus familiares. Um forte abraço. Aproveita esse momento para desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo. Para vocês que fazem parte do IF, terceirizados, alunos, professores e técnicos. Um beijo no coração e um forte abraço. Um beijo no coração e um forte abraço. Um beijo no coração e um forte abraço. E aí